Galera, vocês sabem que aqui no NoFaxLange a gente sempre tenta fazer alguma coisa pra resolver algum problema. E ultimamente meu problema principal é a falta de diamante. E é por isso que eu montei aqui pro meu sistema, opa, uma pequena fábrica de diamante onde eu consigo pôr pra craftar meus diamantes, galera. Craftar diamante, cara. Craftar diamante, galera. É isso aí. Fala, galera. Beleza? Aqui que tá falando o NoFaxLange 3, galera. E hoje eu tenho uma coisa muito bacana pra mostrar pra vocês. Hoje eu vou construir uma fábrica, galera. Uma fábrica. Uma fábrica. Do que que é fábrica? Uma fábrica de diamante, galera. Simplesmente uma fábrica de diamante. Essa fábrica de diamante, o diamante é feito a partir do carvão, juntamente com obsidian e flint. Como que ela é feita essa fábrica? Ela é feita com o processo do Industrial Craft. Você vai craftando o diamante usando um pack. Pra cada diamante a gente usa um pack de carvão, oito flints e uma obsidian, galera. Tirando que a gente vai precisar de macerator, compressor e assim vai. Nossa, NoFax, como que você vai fazer isso? É tão difícil, tal, tal, tal. Essa fábrica, galera, vai ser a terceira versão dela que eu vou fazer na minha vida. A primeira foi na NoFaxLange 1. Era bem complexa. Tinha um sistema de redstone ferrado. Mas muito louco, velho. Muito louco. Acho que foi um dos sistemas de redstone mais legais que eu já fiz. Juntamente com o sistema de automação de tubos do Buildcraft, que eu só usava o Buildcraft naquela época, o Buildcraft Industrial Craft. E o Head Power. E com esse sistema de redstone, de contagem. Cara, eu fiz um esquema mó cabuloso. Ele contava quantos passava, pá, pá, pá. Jogava pra cada oito carvão que passava. Jogava uma flint e aí craftava e jogava por... Cara, é cabuloso. São dois episódios da NoFaxLange 1. A qualidade não é tão boa quanto é agora. Mas se você quiser dar uma olhada aí, você procura NoFaxLange 1, episódio 65, 66, se não me engano. Da NoFaxLange 1. Da NoFaxLange 2, eu fiz também essa fábrica. Era um conceito bem mais simples. Só que era mais complexo ainda do que eu vou mostrar hoje pra vocês. Porque eu usei somente o Logistic Pipes. Enquanto agora eu tenho um mod que vai me ajudar muito nisso aí. Que é o Applied Energetics. Que vai ajudar bastante a gente nisso aí. Vamos lá, vamos lá. Como que a gente vai fazer esse negócio? Primeiramente, o que a gente precisa pra fazer? Que máquinas que a gente precisa pra fazer um diamante, galera? A gente precisa de um macerator e de um compressor. A gente tem essas duas máquinas aqui. E eu tenho mais duas aqui no meu inventário pra duplicar elas. A gente pode utilizar no lugar do macerator também. Na fornalha do macerator. Esse cara aqui. A gente pode utilizar um pulverizer. Tanto faz, galera. Eu prefiro o macerator por causa de quê? Os itens do Industrial Craft você consegue por upgrade. Enquanto do thermal não. Eu gosto muito do thermal. Só que tem esse ponto. Ele tem limite. O do Industrial Craft teoricamente não tem muito limite. Mas vamos lá. Onde que vai ser essa fábrica? Essa fábrica... Ela não vai ser só isso, né, galera? Não vai ser só pra isso. Eu vou colocar mais coisas aqui. Mas ela vai completar esse meu sistema de craftagem aqui. Eu já tenho a parte de fábrica de metal. Um pulverizer solto aqui. Eu vou ter um macerator solto. E eu vou ter também um compressor. Eu não tenho um compressor nessas máquinas. Então vai começar a aumentar o range de coisas que eu posso fazer. Depois eu tenho que pegar também. Fazer um extrator. Pra gente começar a fazer craftagem automática de borracha também. Tá vendo? Eu tenho borracha aqui. Eu quero fazer o seguinte. Toda vez que eu jogar resina no meu sistema. Ou madeira de borracha. Ele já craftar pra borracha. Porque eu não uso resina. Eu não uso borracha. Eu não uso nada. Eu quero borracha. Entendeu? Eu quero borracha. Resumindo é isso. Mas vamos lá. O que eu vou precisar aqui? Primeiramente eu preciso de uma fonte de energia do Industrial Craft. Então eu já puxei a lava aqui. E eu vou colocar aqui neste ponto. Deixa eu até colocar uma pedra aqui atrás. Vou colocar aqui um Generator. Beleza. O Generator ele vai receber... O Geothermal Generator. Ele vai receber lava lá da meu sistema central de lava. E ele vai jogar... Ele vai gerar energia. Energia pra onde? Pra esse Betbox aqui. Que eu vou colocar aqui virada pra cima. Beleza. Bonitinho, cara. Bonitinho. Por enquanto tá tudo tranquilo. Coloca um bloco aqui. Pra você não cair no fax. Coloca um bloco aqui. Eu vou colocar... Eu não tenho vidro. Mentira que eu não tenho vidro. Mentira. Glass. Vou pegar o Glass aqui. Vou pôr vidro aqui. Vou fazer esse pedaço de vidro pra gente conseguir ver o nosso compressor lá embaixo. O nosso... O nosso gerador lá embaixo. Bacana. É... Aqui eu vou colocar dois cabos. Porque eu preciso ligar as máquinas. Legal. E eu vou colocar as máquinas aqui. Então pá. Vou colocar aqui um Generator. E um... Quer dizer, um compressor e um Accelerator. Legal. Legal. O que mais que eu preciso pra ligar isso aqui? A ligação vai ser o mesmo esquema. Vou precisar pra cada um deles. Eu vou precisar de um interface. E atrás... Um desse cara aqui que é o... Import Bus. Então vou fazer aqui. Eu já tenho os itens necessários. Deixa eu pegar aqui. Applied. Applied. Energetics. A gente precisa fazer... É... Quatro interfaces. Vou ter que jogar vidro de volta aqui. Cadê? Jogar vidro pra cá. Quatro interfaces. Um, dois, três, quatro. Legal. Dois desses interfaces a gente joga de volta aqui. Porque a gente vai precisar fazer... Esse cara aqui. Que é o Basic Import Bus. Então eu faço os dois aqui. Cada um precisa de interface. E eu vou precisar fazer chute também. Será que eu tenho chute? Eu tenho um chute. Como é que é a receita do chute, cara? Ahn... Gear. Deixa eu craftar uma gear dessa. Eu vou craftar... Ahn... Deixa eu pôr aqui. Não dá. Cadê? Um chute. Eu preciso de uma gear. Um chest. Eu vou craftar aqui. Beleza. E Iron. Não tem muito segredo. Iron. Tranquilo. Pá. Aqui. Pá, 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 pá. Beleza. Eu tenho outro chute aqui. Dois chute que é o que eu preciso. Os dois vão ficar um em cima do outro aqui. Tum, tum. Legal. Os interface vão ficar aqui. Pum, pum. Legal. Eu não preciso, galera. Esses interface já estão ligados. Eu não preciso necessariamente ligar ele nos cabos. Porque quando ele está encostado no outro, eles já se ligam. Porém, eu vou ter que colocar os dois ME Cable aqui. Um ligou no outro. Então, eu tenho que, no mínimo, puxar esse cabo para cima ou aqui. Eu vou precisar de dois. Dois. Tanto faz, galera. Tanto faz onde eu vou puxar. Deixa eu pegar aqui Cable. Só tem um. Preciso fazer mais cabo. ME Cable. Vamos lá. Mais três cabinhos aqui. Legal. Vou pegar aqui. Vou ligar para cima. Onde que eu vou jogar esse cara aqui? Eu vou jogar aqui por cima. Aqui por trás. Por quê? Para ficar bonito, né, galera? Para manter a beleza do negócio aqui. Está ficando uma bagunça isso aqui atrás. Na frente é bonito, mas atrás é horroroso. Mas vamos lá. A gente põe aqui os dois... As duas pedras aqui para tampar e fazer o acabamento. E aqui eu terminei, galera. Eu terminei o que eu precisava. Então, eu tenho energia. Eu tenho as máquinas e tudo mais. Então, aqui eu já posso fechar. Fecho aqui. Belezinha. Vocês viram que eu movi a porta para cá? Tem algum bicho fazendo barulho. Sai daqui! Bicho chato. Vou mover a porta para cá porque lá é parte da minha mina. Então, agora eu tenho integradas aqui mais duas máquinas. Um macerator e um compressor. Legal. O que mais que eu vou fazer? Para o macerator, galera, como eu quero um pouco mais de agilidade nessa produção de diamante, eu vou fazer uns upgrades. Qual upgrade que você faz, no Facu? Esse upgrade aqui, ó. Vamos lá. Upgrade. Chama esse upgrade aqui. Esses três upgrades são Industrial Craft. Esses outros dois aqui... Também. São novos, pelo jeito. Eu não conheço, mas é um upgrade de injeção. Vou dar uma pesquisada nele, galera, porque eu realmente não conheço. É da versão mais nova. Mas vamos no que eu conheço. O overclock. O que é o overclock? Ele faz o quê? Ele faz aumentar a capacidade da máquina, ou seja, ela produzir mais rápido. E você também gasta mais energia em consequência disso. Mas vamos lá. Para fazer o overclock, o que a gente precisa? A gente precisa de três eletrons de circuitos, dois cabos e três 10K de coluniticell. A gente precisa de template e watercell, alguma watercell aqui no meio. Eu já tenho esses materiais, galera. Então é só a gente vir aqui, pá. Pá. Então eu vou fazer um monte aqui. Ah, deixa eu fazer todas que dá. Eu deixei uma quantidade certinha para fazer. Dezoito. Exatamente. Porque é dezoito que eu vou precisar. Opa, legal. Vou fazer dezoito aqui que eu vou precisar. Legal que pelo menos dentro do sistema ele estaca. Mas vamos lá. A gente põe aqui a receita. Um, dois, três, quatro. Vou fazer cabo cable. Deixa eu craftar aqui mais 10. Vou colocar aqui a receita. Cinco, seis. Exatamente. Era seis que eu precisava. Vão ser seis que eu vou colocar aqui dentro do macerator. Ele vai gastar bem mais energia. Mas pelo menos ele vai trabalhar bem mais rápido. Com coisa. Sem. Olha a diferença, galera. Olha a diferença disso aqui. É absurdo. Mas beleza, vamos lá. Agora que você tem já seu equipamento preparado, que vem a arte de fazer diamante. Como que a gente faz diamante, galera? A primeira coisa que a gente precisa fazer diamante é carvão em pó. Nossa, não foi assim que vai em pó. Vamos pegar aqui um coal. Coal. A gente vai pegar um coal. E eu vou fazer um carvão em pó para mostrar para vocês. Para fazer carvão em pó, você simplesmente... Deixa eu levar esse upgrade aqui para cá rapidinho. Só para a gente testar, porque eu estou com pressa. A gente pega um carvão e joga no nosso macerator, galera. Você pega aqui. Você vai ter um carvão em pó. Que bonitinho. Olha lá. Coal Dust. Carvão em pó. Belezinha. Se você jogar esse coal Dust, eu já mostrei para vocês. Se você jogar um coal aqui no Pulverize, vai ser um carvão pulverizado. Mas a propriedade dele é igual. Pó de carvão ou carvão pulverizado é pó de carvão também. Então, por isso que tanto faz. Mas nesse caso aqui, só vai mudar na hora que você vai fazer a receita. O que a gente precisa? Eu preciso fazer o seguinte. Eu quero pegar mais um carvão. Coal. Para quê? Para a gente ensinar essa nossa receita para o nosso sistema. Então, a gente vai colocar aqui que a gente quer que o produto final seja coal Dust. A partir de um carvão. E a gente vai dar um encode. Esse aqui, como eu já tinha dito da última vez que eu mexi nisso aqui. É um encode pattern de processo. Ou seja, ele não pode entrar simplesmente aqui no computador. Porque ele não vai sair nada. Está vendo? Ele ficou vermelhinho até. Ele não vai sair nada. Ele tem que entrar dentro de um interface. O interface vai entender ele. Então, o que ele entende? Ele entende que se você vai pedir um coal Dust para o sistema. E para esse sistema produzir esse coal Dust. Ele tem que jogar um carvão nesse interface. Então, vamos lá para vocês verem. Eu vou produzir aqui. Coal Dust. Está vendo? Apareceu o crafting aqui. Eu vou pôr um. Você vai ver que ele vai jogar aqui dentro. Está vendo? Porque ele jogou nesse sistema. E aqui caiu aqui para o nosso Master Eater. E ele vai produzir um coal Dust. Você viu também que a barrinha de energia vai caindo. Por quê? Porque é muito overclock, cara. É muito overclock para o sistema. Então, você tem que tomar cuidado também para usar overclock. Porque não adianta nada. Para você começar a usar muito overclock. Deixar essa máquina muito potente. Você tem que aumentar a quantidade de energia que ela pode receber. Eu não lembro exatamente quanto a máquina tem de carga interna dela. Mas acho que é coisa de 10 mil EUs que ela consegue armazenar. E com esse upgrade aqui, você consegue aumentar a carga dela para mais 10 mil EUs. Acho que você tem mil EUs só. É pouquinho. Você aumenta para 10 mil. Para você ter noção, o matchbox tem 40 mil. Então, é bastante coisa. Beleza. Primeiro processo, ok. Ok. Vamos vir aqui. Agora eu preciso de coal Dust. Eu preciso de... É... 8 coal Dust. Então, vou fazer mais 5 aqui. Esperar fazer. Na verdade, isso aqui eu já tenho. Eu preciso de... Ah não, eu preciso fazer mesmo. 8 coal Dust. Porque eu preciso craftar o item. Deixa eu ver. Esperar aqui. Beleza. Eu tenho 8 coal Dust. E eu vou pegar um... Eu vou mandar craftar mais uma. E eu vou pegar um flint. Flint. A primeira etapa do nosso processo é fazer coal Dust. A segunda é fazer flint. Eu acho que flint também... Eu tenho... O craft. Beleza. Isso é importante. Ter o craft do flint também. Porque se acabar o flint, o próprio sistema automaticamente consegue craftar o flint. Como que crafta a flint? No facto. Você simplesmente joga um... Gravel. Eu tenho bastante aqui. Dentro de um pulverizer ou de um macerator. Tanto faz. Eu achei que eu até posso mover. Opa. Tá vendo? Esse cara aqui. Pra cá. Porque aqui vai ser mais rápido, cara. Mais rápido. Não, não, não. Não é vantagem. Porque na hora de fazer a fabricação vai dar zica. Melhor deixar ele aqui mesmo. Legal. O que você vai fazer em segundo lugar? Com esse coal Dust, você vai precisar fazer um item. Que é esse item aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui. Ah. Não, cara. Coal. Coal Dust. Não. Coal Dust mesmo. Deixa eu usar esse pulverizer de coisa aqui. Com esse coal Dust, você vai precisar fazer um item. Vou fazer ele aqui. Que ele chama Coal Ball. Coal Ball. Ele é um item de crafting. Por isso que ele aparece o crafting aqui do lado. Então a gente encode. Esse item de crafting, você vai jogar ele aqui dentro do seu computador mesmo. Então, com os itens lá dentro. Deixa eu jogar aqui. A gente vai conseguir craftar uma coal Ball. Então eu consigo craftar aqui. Você viu que eu craftei, usei os itens aqui. Eu craftei uma coal Ball. Legal. Ah, no faca, você tem uma coal Ball agora. O que você faz com isso? Você vai transformar isso em diamante? Calma, galera. Próxima etapa. A gente tem que transformar a coal Ball em compressa de coal Ball. Como que você faz uma compressa de coal Ball? Você simplesmente... Deixa eu jogar essa coal Ball aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui emprestado de novo. Vamos lá no nosso compressor. E a gente vai jogar a nossa compressa de coal Ball dentro do compressor. Para se transformar em uma compressa de coal Ball. Legal. Oh, no faca, isso aqui é bacana. Você fez uma compressa de coal Ball. Exatamente, eu fiz uma compressa de coal Ball. A gente põe aqui. Então, a gente vai ensinar o nosso sistema aqui em cima do compressor. Que se você pegar uma coal Ball e colocar no compressor, você vai ter uma compressa de coal Ball. Estamos quase chegando lá, galera. A gente precisa de oito compressa de coal Ball para fazer um diamante. Com oito compressa de coal Ball mais uma obsidian. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Obsidian. Deixa eu jogar aqui no Patreon Encoder, que dá um clear. Com oito compressa de coal Ball mais uma obsidian. A gente vai ter um negócio que se chama Coal Chunk. Está vendo? É um crafting simples. Ele aparece aqui. Então, vamos dar um encode aqui. E a gente vai jogar esse crafting aqui no nosso sistema. Nossa, Nofaco, isso aqui é trabalho. Você não tem diamante ainda. É, mas isso aqui é a última etapa, galera. Depois que você tem uma coal Chunk, você joga essa coal Chunk dentro de um compressor. E o compressor vai terminar o trabalho para você. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar esses itens no sistema aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho bastante obsidian. Obsidian. Vou jogar tudo no nosso sistema para não ter risco de acabar. E vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele craftar uma coal Chunk para mim. Você vai ver que vai aparecer aqui coal Chunk. Então, eu vou dar um craft aqui no coal Chunk. E vamos esperar ela. Lógico que eu vou colocar aqui de volta os meus upgrades aqui no Macerator para ajudar isso aqui. Galera, quando a coal Chunk estiver pronta, vocês viram que o sistema todo vai funcionando. Eu volto com vocês. Mas ele está craftando aqui automático. Você vai ver aqui para coal Chunk, eu preciso de set compress de coal. Para cada compress de coal, eu vou precisar de uma coal e oito coal Chunk. Então, ele vai fazendo crafting, 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 crafting. Desse jeito assim até estar pronto. Demora um pouquinho. Então, eu vou lá e eu já volto. Beleza, galera. Ficou pronto aqui. Vocês veem aqui. Eu tive que já fazer uma adaptação aqui, galera. Não dá para deixar seis. Seis acaba a energia aqui e não adianta nada. Então, eu tenho que deixar cinco. O outro eu coloquei aqui do lado, só para dar uma gelizada. Mas eu vou usar ele para outra coisa depois. Não tem necessidade de ter aqui. Qual a necessidade de ter no compressor? Galera, não tem. Não tem necessidade. Por quê? Porque esse cara aqui com seis, que foi o que eu estou sendo criativo, é o mesmo tempo que demora para fazer uma compressão do negócio. Então, o tempo que eu estou fazendo oito carvão, você faz um desse. Eles andam juntos. Não precisa ser mais rápido. A menos que você queira um produto final um pouquinho mais rápido no final. Mas não vale tanto a pena e não tem tanta necessidade. Isso tudo é questão de agilidade. Se você quiser, você não vai ganhar... Se você pôr seis aqui e colocar seis aqui, você vai ganhar tempo aqui, claro. Mas você não vai ganhar... Tipo assim, você não vai dobrar o tempo de produção, não. Tipo, tiro de mínimo para metade, não. Não. Você vai ganhar um pouquinho só usando esses seis. Não sei se vocês entenderam, ficou meio confuso, mas beleza. Vamos lá. Então, agora eu tenho uma colchunk aqui. Essa colchunk... Deixa eu ensinar aqui. Com uma colchunk, a gente vai fazer um diamante. Eu tenho um diamante aqui. A gente vai ensinar para o sistema que uma colchunk é igual a um diamante. A gente dá um encode aqui. Onde? No compressor, galera. No compressor. Deixa eu mostrar para vocês. A gente vai pegar essa colchunk aqui. A gente vai jogar no compressor. E... Que demora, compressor. Vai, compressor. Mais rápido. Um pouquinho só, mais rápido. Mais rápido. Vai. Rápido. 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 Então, a gente vai ter um diamante, está vendo? Com todo esse processo. Então, vocês veem que... Dá para fazer, galera. Dá para fazer diamante a partir de carvão. Como eu disse, para cada diamante você usa... 64 carvões. 8 flints. E 1 obsidian. Então, a gente vai vir aqui. Você vai ver aqui agora no nosso sistema. Tem... Se eu procurar diamond, a gente consegue craftar diamante. Vou deixar craftando 2 aqui. E... Demora, galera. Demora mesmo. Não é rápido, não. Demora. Porque o problema é isso aqui. Você quer agilizar o negócio? Aumenta a capacidade desse macerator. Você quer deixar mais rápido ainda? Dobra. Sei lá. Triplica. Faz uma fabriquinha de macerator. Para você conseguir uma entrada e uma saída bacana do negócio. E você consegue mais agilidade. É... Eu não vejo tanta necessidade. Só se você estiver com muita pressa. Mas eu não vejo tanta necessidade. E esse aqui não vai ser a última etapa que eu vou fazer de diamante. Eu vou ver outros métodos alternativos. Que é possível fazer carvão utilizando o U-Matter. Eu não sei se é ainda. Mas era possível fazer diamante com o U-Matter. E é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. O vídeo de automação. Uma fábrica de diamante. A versão 3 da minha vida aqui. Muito simples. Lógico que... Você tem que ter um sistema. Você tem que ter um computador. Você tem que ter um esquema de craftagem. Você tem que ter um suporte de energia. E tudo mais. É simples. E mais ou menos simples. Você tem que ter toda a base. Do seu sistema funcionando. Pra... Essa fábrica de diamante funcionar. Dê uma olhada nos vídeos mais antigos. Quem tem curiosidade. Pra vocês verem quanto evolui. Com a quantidade de modpack. Quanto mais mods você tem. Mais fácil ficam as coisas. Isso aqui se prova. Com a NoFax Land 3. No NoFax Land 3. É muito mais fácil de fazer muita coisa. Que na NoFax Land 2. E na NoFax Land 1. Eu sofria. Muito, galera. Muito. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar aquele like, galera. Aquele like. Vai me deixar muito feliz. Se você gostou mais ainda. Favorita esse vídeo. Que vai me deixar muito mais feliz. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E... Fui. Sué. Fui. Obrigado.